Meu irmão e meu irmão, unidos no amor do Pai Eterno, vamos entregar a Ele a nossa semana, a nossa vida, porque Ele cuida de nós, Ele nos conduz e nos protege. Que o seu dia comece muito bem, termine ainda melhor. Reze comigo, com muita fé, a Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa semana para você. O que de prático eu preciso fazer para ser mais feliz? E eu queria lembrar você, meu irmão e minha irmã, lá do livro de Filipenses, que praticamente fala muito sobre felicidade humana, felicidade que nós podemos alcançar nessa vida. E ele começa assim, lá no versículo primeiro. Meus queridos irmãos, eu sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem muito feliz. E eu me orgulho muito de vocês. Olha só, São Paulo escrevendo a cidade de Filipos. Aos Filipenses. Eu me orgulho muito de vocês. Continuem firmes, continuem firmes, continuem firmes, vivendo unidos no Senhor. Depois eu pulo lá para o versículo quarto, onde ele diz assim, Tenham sempre alegria. Tenham sempre alegria. Unidos com o Senhor. Repito. Tenham alegria. Tenham alegria. Vamos repetir, tenham sempre alegria. Tenham sempre alegria. Alegria, alegria, meu irmão e minha irmã, é uma das formas de se ter felicidade. Uma pessoa triste, ela não é fé, não é, não tem como. E aí ele vai começando a deslanchar várias formas de alcançar a felicidade. Uma delas, sejam amáveis com todos. O Senhor virá. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém nesse mundo vai conseguir entender, está dizendo aqui, que guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estão unidos a Cristo. Filipenses, capítulo quarto. Alegrar-se em Deus. É o que ele diz. Ser grato. Entregar seus problemas a Deus na oração. Pensar coisas que são boas. Boas pra você, boas pras pessoas. Pensamento ruim traz coisas ruins. Colocar em prática na vida os melhores sentimentos que nós temos. São caminhos que nós podemos, se nós quisermos, podemos perseguir, podemos seguir na nossa vida. 180 anos de devoção e pela primeira vez isso acontece. Por precaução, nós estamos agindo assim. E hoje eu escutava o comentário do Padre Wellington quando entrevistava o celebrante da manhã, o Padre Marcelino. Como é bonito quando nós vemos o quanto o povo é obediente, compreensivo, resignado muitas vezes. O nosso povo é um povo que realmente entende muito bem as coisas e conhece a importância do bom senso. E é por isso mesmo que nós estamos celebrando num fervor e numa alegria em nosso coração, como se aqui estivéssemos. Como se aqui pudéssemos celebrar plenamente a festa e o jubileu do Divino Pai Eterno. Meu irmão e minha irmã, fechar esta novena com a figura maternal de Deus, aquela que colaborou na obra da redenção. Fechar esta novena, esse tempo preparatório com a figura de Maria é motivo de muita alegria. E que nos caracteriza como verdadeiros discípulos do Senhor e missionários do amor do Pai Eterno. Nós somos esses discípulos, nós somos esses missionários e nós queremos ainda mais sermos em nossa vida pelo nosso testemunho, nosso modo de viver. A palavra de Deus na primeira leitura de hoje nos apresenta a figura de Adão e Eva. Já no momento após terem desobedecido o Senhor, o reconhecimento da sua nudez. O Senhor procura Adão e ele se escondia do Senhor por vergonha, vergonha da sua nudez. O que antes era tão tranquilo, pacífico, natural, se tornou símbolo de pecado. Por causa da desobediência, por causa do interesse provocado pela serpente, o diabo, na cabeça de Eva e depois de Adão. De serem iguais a Deus. Se você comer o fruto dessa árvore, você será igual a ele. Por isso ele não quer que você coma desse fruto. Se você comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será igual a Deus. Esse, meu irmão e minha irmã, é o grande pecado de desobediência do ser humano. É ele se achar mais do que é. É ele querer-se maior do que aquilo que ele pode ser. Querer ser igual a Deus, se achar melhor que Deus, não ter mais comunhão com aquele que te criou. Isso é o grande pecado do homem e a comunhão com Deus, meu irmão e minha irmã, é que faz a nossa vida prosperar. Desobedecer a Deus, portanto, é se achar melhor que ele mesmo. Esse pecado foi cometido pelo primeiro homem, pela primeira mulher. Esse pecado, portanto, teve como consequência o afastamento do homem de Deus, de Deus do homem. Foram expulsos da glória eterna, do paraíso, da bênção, da graça do Senhor. Perderam a inocência. Perderam a comunhão plena que havia com os céus, com Deus, com o Criador. Nós chamamos isso na teologia, meu irmão e minha irmã, como pecado original. Que é dissipado no batismo, quando somos mergulhados nas águas da redenção, no Espírito Santo de Deus. Somos lavados desse pecado com o qual todos nós nascemos como criaturas humanas. Mas existe o pecado originante, que é aquele que a influência do mundo gera em nossas vidas. E que a nossa liberdade de escolher entre o bem, o mal, as coisas certas e as coisas que não são corretas, acabam nos fazendo gerar. Tantas vezes deveríamos escolher as coisas boas e acabamos negando isso. Tantas vezes deveríamos ser melhores e acabamos sendo muito piores. Quantas vezes deveríamos acabar escolhendo pelo bem e fazemos a escolha pelo mal. Deveríamos escolher a vida e optamos pela morte. São os pecados originantes da nossa liberdade. Pecados que eu não posso atribuir simplesmente à serpente, ao demônio, ao divisor, ao acusador, àquele que nos tenta levar para o fogo do inferno. Mas também pelo sim que eu digo a ele. Quando eu escolho e o Senhor nos diz que eu posso escolher, ele nos deu arbítrio para isso, livre arbítrio. Ele nos deu essa opção e quando eu escolho o caminho errado, as consequências vêm. Quando eu escolho o mal ao invés do bem, quando eu escolho a morte ao invés da vida, quando eu escolho viver distante de Deus. Eu prefiro viver com vergonha. Eu escolho também viver com vergonha. Como o Senhor queria que nossa escolha livre de nosso coração fosse sempre pelo amor, pelo bem e pela vida. É isso o desejo do Divino Pai Eterno, para você, para mim, todo o tempo. Mas a concupiscência, que também é um termo teológico, que nos arranca, nos puxa, nos tira do nosso equilíbrio e nos puxa para esse mundo, ela nos atrai, nos seduz. Ela nos faz viver muito mais da carne do que do Espírito. Ela nos tira da presença de Deus, nos faz achar-nos melhores que o Senhor, como nos disse a própria Escritura, lá nos seus inícios. Portanto, meu irmão e minha irmã, é uma guerra, é uma luta, é um esforço, é uma caminhada constante essa de nos aperfeiçoarmos para que sejamos melhores, para que escolhamos não o mal, mas o bem, não a morte, mas a vida, para que sejamos dignos das promessas do Senhor em nossa vida. É Jesus que vem concluir essas promessas, nos lavando de nosso pecado, nos dando redenção e vida. É Jesus que vem para nos ensinar como devemos realmente nos arrepender para crer, como devemos amar para sermos salvos, porque somos salvos pelo amor. É Jesus que vem nos mostrar o caminho, Ele mesmo. É Ele que vem nos dizer como devemos viver nele. É Ele que vem nos dizer como devemos plenamente caminhar neste mundo para a vida eterna. Diante da verdade, que é o Seu amor, Sua misericórdia, a misericórdia do Pai, que quer nos abraçar. Portanto, meu irmão e minha irmã, na redenção trazida por Jesus, nós encontramos um caminho, uma chance que Deus nos concede, por pura misericórdia, por isso que nós dizemos, não é por mérito nosso, mas é por bondade divina, não é porque eu mereço alguma coisa de Deus, mas é porque Ele quer assim, ao ponto de dar o Seu próprio Filho, para que nós possamos viver por meio dEle, para que na Sua morte nós tenhamos vida, para que na Sua ressurreição nós também sejamos ressuscitados, e para que no Seu nome nós possamos chamar a Deus, Pai Eterno. E o Evangelho de hoje nos apresenta a figura de Jesus, e como nos vai dizer a palavra, Ele estava crucificado, e lá aos pés da cruz estava a Sua mãe Maria, a irmã de Sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. E nessas pequenas linhas desse Evangelho de hoje, meu querido e minha querida, o Senhor Jesus nos dá Maria, dizendo para nós que ela é a nossa inspiração, que nós devemos acolhê-la. Filho, eis aí tua mãe, eu sou o Filho, você, todos nós somos esse Filho, discípulo, amado de Jesus, que Ele quer que caminhe com Maria, que seja também Filho de Maria Santíssima, Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu Filho, Maria entregue a nós. São João é o único evangelista que fala tão belíssimamente sobre essa filiação com Nossa Mãe Santíssima. a nova Eva, aquela que antes se separou do Senhor por pecado, por ser, por querer ser igual a Deus, por sedução do demônio, agora a nova Eva se coloca como serva, escrava do Senhor, e diz, eis-me aqui para fazer a vossa vontade, como serva e como escrava, fazei de mim o que quiseres. E sendo assim, meu querido e minha querida, como mãe da igreja, como mãe dos discípulos de Cristo e dos missionários do amor de Deus Pai, Maria restaura toda a obra criada, sendo colaboradora na obra da redenção, trazendo por seu ventre a Deus a redenção para o mundo. Por isso nós ajudamos na obra do amor de Deus na humanidade. É a esta Mãe Santíssima que neste nono dia nós queremos recorrer. Ajudai-nos, Mãe do belo amor, Mãe do perpétuo socorro, Mãe puríssima, Mãe castíssima, Mãe imaculada, admirável, Torre de Davi e tantos mais títulos que nós damos àquela que disse sim ao Senhor, para que nós sejamos como vós fostes, também dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus para sempre que o Pai Eterno tenha misericórdia de nós e por isso eu convido você nesse tempo de pandemia onde tantas pessoas estão assustadas, onde tantas pessoas estão sofrendo, a nos unirmos em oração, rezando a oração dos filhos amados do Divino Pai Eterno. Reze comigo, Pai nosso, cristais dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Pai Eterno tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Amém. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Trindade Goiás, Coração do Brasil. Jubileu dos 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. Hoje chegamos ao nono dia de nossa novena jubilar, em honra ao Deus Trindade. Saudamos você que nos acompanha pela TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai, Rede Vida de Televisão, o Canal da Família, Rádio Difusora Pai Eterno, Rede Vale FM e Rádio 13 de Maio FM da Cidade de Goiás. Sejam todos acolhidos no amor misericordioso do Pai Eterno. Muito obrigado por deixar que a sua casa e onde você está se torne uma extensão do Santuário Basílica de Trindade. Vamos cantar acolhendo você que chega através da sintonia dos meios de comunicação. O Pai Eterno acolhe você bem-vindo seja bem-vindo você que está chegando bem-vindo seja bem-vindo o Pai Eterno acolhe você aqui O Pai Eterno acolhe você aqui O Pai Eterno acolhe você aqui Onde? No Santuário a Casa do Pai Novena em Honra ao Divino Pai Eterno Divino Pai Eterno quantas vezes caminhamos para o vosso Santuário cansados e abatidos carregando o peso de nossas dores e sofrimentos aqui na vossa presença encontramos o alento para a nossa alma a paz para o nosso coração e a força para a nossa vida nós contamos com a vossa bênção e proteção para que possamos carregar a nossa cruz de cada dia buscando construir aqui na terra a vida de amor e de paz que um dia acontecerá em plenitude no céu como caminheiros da eternidade iniciemos a nossa novena jubilar cantando o hino dos Romeiros do Pai Eterno somos povo de Deus caminhando somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu pelo Espírito Santo que há demandamos a casa do Pai para nós em Deus Filho irmão amados uma voz vem do céu caminhai somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu Vendo a Virgem coroada da glória junto a Deus no seu trono de luz compreendemos que a nossa vitória é conquista de amor pela cruz somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu nossa fé é testemunho profundo alimenta-se em graça e oração consagrar para Deus este mundo há de ser nosso anseio profissão somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu se a trindade aqui vimos rezando somos todos Romeiros do céu preside este nono dia de nossa novena jubilar missionário redentorista e reitor deste santuário basílica padre Robson de Oliveira em nome do pai e do filho e do espírito santo amém nós estamos reunidos para celebrar nossa vida que começa e termina no mistério de amor da santíssima trindade a graça e a paz de nosso senhor Jesus Cristo amor do pai eterno a comunhão luz e força do espírito santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo somos filhos amados do divino pai eterno divino pai eterno nós vos louvamos e bendizemos pela grandeza do vosso amor bendito seja todo aquele que aprende de vós a viver o amor a justiça e a fraternidade bendito e louvado seja o senhor nosso Deus todo o universo foi criado pela vossa bondade criastes também o homem e a mulher para que contemplando a beleza da criação pudessem vos louvar e agradecer bendito e louvado seja o senhor nosso Deus nem sempre soubemos valorizar o vosso amor muitas vezes pecamos e nos afastamos do caminho da felicidade mas o vosso amor é eterno e a vossa misericórdia é infinita por isso vós nos chamais sempre a retomar o caminho da vida e do amor bendito e louvado seja o senhor nosso Deus Pai eterno antes da fundação do mundo vós nos escolheste em Cristo Jesus para sermos vossos filhos e filhas semelhantes a vós no amor grande Deus do céu da terra universo criador quando o nosso bem me encerra nos proclama meu senhor glória damos em louvor ao Deus trino ao Deus de amor ao Deus trino ao Deus de amor Jesus nos mostra o caminho Senhor Jesus Cristo durante a vossa peregrinação neste mundo vós nos ensinastes a amar defender e promover a vida de nossos irmãos queremos guardar em nossa mente e em nosso coração as vossas palavras tudo o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos é a mim que estão fazendo ajudai-nos a descobrir e a combater as causas das injustiças da fome da exploração e da miséria humilhante ensinai-nos a reconhecer que Deus é nosso pai e que somos todos irmãos mostrai-nos Senhor o caminho da vida mostrai a todos nós Senhor que a vida em comunidade a luta pela justiça pela dignidade e pelo reconhecimento dos direitos de cada ser humano é a melhor maneira de louvar e bem dizer o divino pai eterno mostrai-nos Senhor o caminho da vida Senhor Jesus Cristo ajudai-nos a amar nossos irmãos dai-nos o perdão dos nossos pecados e a graça de viver sempre na vossa presença amém Deus é amor justiça e paz minha força e esperança Deus é amor minha libertação minha alegria e salvação o amor o amor é compassivo é fraternal o amor não tem inveja nem se alegra do mal o amor não passa nunca é o caminho melhor Deus é amor amor de Deus é nele que eu espero Deus é amor amor de Deus será horizonte ao caminhar o Espírito Santo o Espírito Santo nos fortalece pelo Espírito Santo derramado em nossos corações nos tornamos em Cristo filhos e filhas do divino pai eterno apresentemos ao nosso pai nossas intenções pois o Espírito intercede em nosso favor as intenções são para ti Senhor as intenções são para ti Senhor as intenções são para ti Senhor as intenções são para ti porque tu me deste a vida porque tu me deste o existir porque tu me deste o teu carinho me deste o teu carinho porque tu me deste o existir porque tu me deste teu carinho me deste amor a minha vida é para ti Senhor a minha vida é para ti Senhor a minha vida é para ti Senhor a minha vida é para ti Para que o Espírito Santo conduza a caminhada da igreja Ilumine a mente e o coração do Papa Francisco Do nosso Bispo Washington De seus auxiliares Dom Levi e Dom Moacir Dos presbíteros, religiosos e religiosas E agentes de pastoral Rezemos Vem Espírito Santo e renova a face da terra Para que os Romeiros do Divino Pai Eterno Reencontrem a paz em seus corações E voltem para suas casas fortalecidos na graça de Deus Vem Espírito Santo e renova a face da terra Para que as paróquias e as pequenas comunidades Sejam um lugar de aconchego fraterno e renovação espiritual Rezemos Vem Espírito Santo e renova a face da terra Para que as pastorais e os movimentos da igreja Busquem de forma organizada promover a verdadeira fraternidade Humana e cristã Rezemos Vem Espírito Santo e renova a face da terra Para que as famílias cultivem a vida de oração E sejam solidárias com os empobrecidos e explorados Rezemos Vem Espírito Santo e renova a face da terra Pelos doentes e por todas as pessoas que estão sofrendo Principalmente neste tempo de pandemia Para que contem sempre com a graça de Deus em suas vidas Rezemos Vem Espírito Santo e renova a face da terra Pelas pessoas que vivem sós Para que encontrem na graça de Deus e no apoio dos amigos A alegria para suas vidas Rezemos Vem Espírito Santo e renova a face da terra Acolhei ó Pai nossa oração Chegue até vós nosso clamor Vinde em socorro de todos os necessitados Pois é de vossa bondade que esperamos nosso auxílio Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Vem Espírito Santo e renova a face da terra Oh, 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 oh Luz dos pobres que os dos repartis, Luz dos corações que aos cegos produzis. Oh, 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 oh Em nossas almas, hóspede e docente, no trabalho sois, deste eu sou seguro. Alívio no praudo, ao coração puro, alívio no praudo, ao coração puro. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, que iluminastes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Concedem-nos que pelo mesmo Espírito, apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, a humanidade no coração de Deus. Santíssima Trindade, nós vos louvamos porque acolhestes em vosso coração a Virgem Maria, modelo de fé e vida para todos nós. A corolação de Nossa Senhora no céu, mostra que a Santíssima Trindade, deseja acolher a humanidade inteira em seu coração. Após receber o anúncio de que foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, Maria recebe também a notícia de que sua prima Isabel está grávida há seis meses. Maria vai imediatamente ao encontro daquela pessoa que pode estar precisando de sua ajuda. Que o vosso exemplo, ó Maria Santíssima, nos torne mais atentos às necessidades de nossos irmãos. Maria está feliz porque sabe que não está sozinha. Ela sente a presença de Deus em sua vida. Minha alma engrandece o Senhor, porque lhe exalta os humildes e sacia de bens os famintos. Maria canta as maravilhas de Deus em sua vida. Ela sabe que chegou a hora da salvação. A força redentora de Deus já está agindo no mundo. É Jesus, o Filho de Deus. O seu amor irá transformar o coração das pessoas e o seu exemplo será seguido de geração em geração. Nossa Senhora nos ensina a ter esperança nas promessas de Deus e a lutar pela transformação de nosso mundo. Toda pessoa que viver do jeito que Maria viveu, fazendo a vontade de Deus e servindo aos irmãos, receberá um dia no céu a coroa da glória e viverá eternamente no coração da Santíssima Trindade. Vivendo o amor, observando a justiça e fazendo o bem, nós habitaremos para sempre na casa do Senhor. Cantemos a Ave Maria, cuja melodia foi composta pelo venerável Padre Pelágio Salter. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, cuja melodia foi composta pelo venerável Padre Pelágio Salter. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, do vosso ventre, Jesus. Hoje, com Deus, adorme o Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, cobra e por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Ó Pai Eterno, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo E fazei que pela intercessão da Virgem Maria Libertos das tristezas presentes Gozemos as alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra O Pai Eterno quer falar com o seu povo Ao povo que sofria no exílio O Pai Eterno promete reconstruir a terra de Israel Mediante grandes e bem-fazejas transformações Noivo da comunidade cristã Jesus quer que todos se alegrem com a sua presença Ouçamos Leitura do livro do Gênesis O Senhor Deus chamou Adão, dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim E fiquei com medo Porque estava nu E me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse que estavas nu? Então Comeste da árvore de cujo fruto Proibi comer Adão disse A mulher que tu me deste Por companheira Foi ela que me deu do fruto da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus a a mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente enganou-me E eu comi Então O Senhor Deus disse A serpente Por que fizeste isso? Serás maldita Entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens Rastejarás sobre o ventre E comerás pó Todos os dias de tua vida Porém inimizada Entre ti e a mulher Entre a tua descendência E a dela Esta Te ferirá a cabeça E tu Lhe ferirás o calcanhar E Adão Chamou a sua mulher Eva Porque ela É a mãe De todos os seres viventes Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Bebereis Do manancial da salvação Do manancial da salvação Com alegria Bebereis Do manancial da salvação Manancial da salvação Eis o Deus Meu Salvador Eu confio E nada temo O Senhor É minha força Meu louvor E salvação Com alegria Com alegria Bebereis Do manancial da salvação Com alegria Bebereis Do manancial da salvação Com alegria Bebereis Do manancial da salvação Do manancial da salvação E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor Invocai seu santo nome e anunçai suas maravilhas Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime Com alegria, bebereis no manancial da salvação Manancial da salvação Louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos Publicai em toda terra suas grandes maravilhas Exultai cantando alegres habitantes de Sião Porque é grande o vosso meio o Deus Santo de Israel Com alegria, bebereis no manancial da salvação Do manancial da salvação Com alegria, bebereis no manancial da salvação Do manancial da salvação Aleluia! 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 Ao pé da cruz do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Bendita seja a Virgem Maria E sem passar pela morte Mereceu a palma do martírio Ao pé da cruz do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Naquele tempo Estavam junto a cruz de Jesus, sua mãe A irmã de sua mãe, Maria, mulher de canhofas E Maria, amada Helena Ao ver sua mãe, o discípulo predileto Jesus disse a sua mãe Mulher, eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí tua mãe E a partir daquela hora O discípulo recebeu-a em sua casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor O grandíssimo Padre Wellington Que anima esta liturgia Para a liturgia E liturgia Diácono Gaspar Weider Religiosos aqui presentes Religiosos Helena Querido povo santo de Deus Você aí do outro lado da tela Do rádio, da internet Você que nos acompanha com fé Amor e devoção Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nono dia Finalizando Todo esse tempo preparatório A festa Do Divino Pai Eterno Uma festa que publicamente Cancelada Mas Muito intimamente Ligada a nós 180 anos de devoção E pela primeira vez Isso acontece Por precaução Nós estamos agindo assim E hoje eu escutava O comentário Do Padre Wellington Quando entrevistava O celebrante da manhã O Padre Marcelino Como é bonito Quando nós vemos O quanto o povo É obediente Compreensivo Resignado Muitas vezes O nosso povo É um povo Que realmente Entende muito bem As coisas E conhece A importância Do bom senso E é por isso mesmo Que nós estamos Celebrando Num fervor E numa alegria Em nosso coração Como se aqui Estivéssemos Como se aqui Pudéssemos Celebrar plenamente A festa E o jubileu Do Divino Pai Eterno Meu irmão e minha irmã Fechar esta novena Com a figura Maternal De Deus Aquela que colaborou Na obra da redenção Fechar esta novena Esse tempo Preparatório Com a figura De Maria É motivo De muita alegria E que nos caracteriza Como verdadeiros Discípulos Do Senhor E missionários Do amor Do Pai Eterno Nós somos Esses discípulos Nós somos Estes missionários E nós queremos Ainda mais Sermos Em nossa vida Pelo nosso testemunho Nosso modo de viver A palavra de Deus Na primeira leitura De hoje Nos apresenta A figura De Adão e Eva Já no momento Após Terem Desobedecido O Senhor O reconhecimento Da sua nudez O Senhor procura Adão E ele se escondia Do Senhor Por vergonha Vergonha Da sua nudez O que antes era Tão tranquilo Pacífico Natural Se tornou Símbolo De pecado Por causa Da desobediência Por causa Do interesse Provocado Pela serpente O diabo Na cabeça De Eva E depois De Adão De serem Iguais A Deus Se você Comer O fruto Dessa árvore Você será igual A ele Por isso ele não quer Que você coma Desse fruto Se você comer O fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Você será igual A Deus Esse meu irmão E minha irmã É o grande Pecado De desobediência Do ser humano É ele Se achar Mais do que é É ele Querer-se Maior Do que aquilo Que ele pode ser Querer ser igual A Deus Se achar melhor Que Deus Não ter mais Comunhão Com aquele Que te criou Isso é o Grande pecado Do homem E a comunhão Com Deus Meu irmão E minha irmã É que faz A nossa vida Prosperar Desobedecer A Deus Portanto É se achar Melhor Que ele mesmo Esse pecado Foi cometido Pelo primeiro Homem Pela primeira Mulher Esse pecado Portanto Teve como Consequência O afastamento Do homem De Deus De Deus Do homem Foram expulsos Da glória Eterna Do paraíso Da bênção Da graça Do Senhor Perderam A inocência Perderam A comunhão Plena Que havia Com os céus Com Deus Com o Criador Nós chamamos Isso na teologia Meu irmão E minha irmã Como pecado Original Que é dissipado No batismo Quando somos Mergulhados Nas águas Da redenção No Espírito Santo De Deus Somos lavados Desse pecado Com o qual Todos nós Nascemos Como criaturas Humanas Mas existe O pecado Originante Que é aquele Que a influência Do mundo Gera Em nossas vidas E que a nossa Liberdade De escolher Entre o bem O mal As coisas certas E as coisas Que não são Corretas Acaba nos fazendo Gerar Tantas vezes Deveríamos Escolher as coisas Boas E acabamos Negando Isso Tantas vezes Deveríamos Ser melhores E acabamos Sendo muito Piores Quantas vezes Deveríamos Acabar Escolhendo Pelo bem E fazemos A escolha Pelo mal Deveríamos Escolher a vida E optamos Pela morte São os pecados Originantes Da nossa Liberdade Pecados Que eu não posso Atribuir Simplesmente A serpente Ao demônio Ao divisor Ao acusador Aquele que nos Tenta levar Para o fogo Do inferno Mas também Pelo sim Que eu digo A ele Quando eu Escolho E o senhor Nos diz Que eu posso Escolher Ele nos deu Arbítrio Para isso Livre Arbítrio Ele nos deu Essa opção E quando eu Escolho O caminho Errado As consequências Vêm Quando eu Escolho O mal Ao invés Do bem Quando eu Escolho A morte Ao invés Da vida Quando eu Escolho Viver Distante De Deus Eu prefiro Viver Com vergonha Eu escolho Também Viver Com vergonha Como o senhor Queria Que nossa escolha Livre De nosso coração Fosse sempre Pelo amor Pelo bem Pela vida É isso O desejo Do divino Pai eterno Para você Para mim Todo o tempo Mas a concupiscência Que também é um termo Teológico Que nos arranca Nos puxa Nos tira Do nosso equilíbrio E nos puxa Para esse mundo Ela nos atrai Nos seduz Ela nos faz Viver Muito mais Da carne Do que do espírito Ela nos tira Da presença De Deus Nos faz Achar-nos Melhores Que o senhor Como nos disse A própria escritura Lá nos seus inícios Portanto Meu irmão e minha irmã É uma guerra É uma luta É um Um esforço É uma caminhada Constante Essa De nos aperfeiçoarmos Para que sejamos melhores Para que escolhamos Não o mal Mas o bem Não a morte Mas a vida Para que sejamos dignos Das promessas do senhor Em nossa vida É Jesus Que vem concluir Essas promessas Nos lavando De nosso pecado Nos dando Redenção E vida É Jesus Que vem Para nos ensinar Como devemos Realmente Nos arrepender Para crer Como devemos Amar Para sermos Salvos Porque somos Salvos Pelo amor É Jesus Que vem nos mostrar O caminho Ele mesmo É Ele Que vem nos dizer Como devemos Viver Nele É Ele Que vem nos dizer Como devemos Plenamente Caminhar Neste mundo Para a vida eterna Diante da verdade Que é o seu amor Sua misericórdia A misericórdia do Pai Que quer nos abraçar Portanto Meu irmão e minha irmã Na redenção Trazida por Jesus Nós encontramos Temos um caminho Uma chance Que Deus nos concede Por pura misericórdia Por isso que nós dizemos Não é por mérito nosso Mas é por bondade divina Não é porque eu mereço Alguma coisa de Deus Mas é porque Ele Quer assim Ao ponto De dar o seu próprio filho Para que nós possamos viver Por meio dele Para que na sua morte Nós tenhamos vida Para que na sua ressurreição Nós também sejamos Ressuscitados E para que no seu nome Nós possamos chamar a Deus Pai Eterno E o Evangelho de hoje Nos apresenta a figura De Jesus E como nos vai dizer A palavra Ele estava Crucificado E lá aos pés Da cruz Estava A sua mãe Maria A irmã De sua mãe Maria Mulher de Cléofas E Maria Madalena E nessas pequenas linhas Desse Evangelho De hoje Meu querido E minha querida O Senhor Jesus Nos dá Maria Dizendo para nós Que ela É a nossa Inspiração Que nós devemos Acolhê-la Filho Eis aí Tua mãe Eu sou o filho Você Todos nós Somos esse filho Discípulo Amado De Jesus Que ele quer Que caminhe com Maria Que seja também Filho De Maria Santíssima Filho Eis aí A tua mãe Mãe Eis aí Teu filho Maria Entregue a nós São João É o único Evangelista Que fala Tão belissimamente Sobre Essa filiação Com nossa Mãe Santíssima Nova Eva Aquela que Antes Se separou Do Senhor Por pecado Por ser Por querer Ser igual a Deus Por sedução Do demônio Agora A nova Eva Se coloca Como serva Escrava do Senhor E diz Eis-me aqui Para fazer A vossa vontade Como serva E como escrava Fazer de mim O que quiseres E sendo assim Meu querido E minha querida Como Mãe da igreja Como mãe Dos discípulos De Cristo E dos missionários Do amor De Deus Pai Maria Restaura Toda A obra Criada Sendo colaboradora Na obra Da redenção Trazendo Por seu ventre E pelo seu sim Definitivo A Deus A redenção Para o mundo Por isso Nós a chamamos Colaboradora Corredentora Na obra Do amor De Deus Na humanidade É a esta Mãe Santíssima Que neste Nono dia Nós queremos Recorrer Ajudai-nos Mãe do belo amor Mãe do perpétuo Socorro Mãe puríssima Mãe castíssima Mãe imaculada Admirável Torre de Davi E tantos mais títulos Que nós damos Aquela Que disse sim Ao Senhor Para que nós Sejamos Como vós Fostes Também dignos Das promessas De Cristo Amém Amém Rezemos com amor E piedade A oração Da nona novena Jubilar Em louvor Ao divino Pai eterno Pai eterno Completamos hoje Nossa novena Em louvor Honra e glória Ao vosso amor Queremos pedir-vos Mais uma vez As graças Que mais Necessitamos Faça o seu pedido Pedimos Também A graça Da fé Para que possamos Crer em tudo Aquilo Que vós Nos revelastes Através De vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Fé Para que possamos Amar E compreender Mais nossos Irmãos Fé Para que Saibamos Distinguir o que é certo E o que é errado Pedimos-vos a graça Da caridade Para que possamos Amar-vos Sobre todas as coisas E a nosso próximo Como a nós mesmos Dá-nos um coração Generoso Para amar a todos Sem distinção Pedimos-vos a graça Da esperança Para que saibamos Viver esta vida Sem esquecer As realidades Que nos aguardam Dá-nos Ó Pai Eterno A graça De sermos Também Perseverantes E fiéis Aos vossos Ensinamentos Livrai-nos Do pecado E ajudai-nos A ter humildade Para buscar A reconciliação Cada vez Que nos Distanciarmos De vós Abençoai As crianças Do nosso Brasil Aumentai A fé No coração Dos jovens Dai aos pais A sabedoria Para orientar Bem seus filhos Socorrei Os doentes Livrai Nosso povo Da fome Da peste E das guerras Dai paz Às nossas famílias Ao Brasil E ao mundo Iluminai Nossos governantes Para que conduzam A nação Conforme a vossa Vontade Ajudai-nos A ter um coração Agradecido Para que possamos Contemplar A vossa bondade E glorificar O vosso nome Para sempre Grandes E admiráveis São as vossas Obras Senhor Deus De amor E de misericórdia Justos E verdadeiros São os vossos Ensinamentos Grandes são as vossas Obras Senhor Quem poderia Deixar de vos amar Senhor E quem não gostaria De glorificar O vosso nome Pois só vós Sois santo E em vós Está nossa esperança Grandes são as vossas Obras Senhor Todas as nações Virão prostrar-se Diante de vós Pois Pois governais Com sabedoria O céu E a terra O vosso amor É eterno E infinita É a vossa bondade Grandes são as vossas Obras Senhor Vós nos reunisteis Em vossa casa E nos acolhestes Com amor E ternura Por isso Nós vos louvamos E bendizemos Grandes são as vossas Obras Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Pai Eterno Fazer que sejamos Esclarecidos Para vos conhecer Prontos para vos procurar Habeis para vos encontrar Perseverantes em vos agradecer E fiéis Para observar Vossos ensinamentos Assim estaremos Sempre convosco E poderemos amar-vos E louvar-vos Por toda a eternidade Amém Glória seja Glória seja Glória seja O Filho Glória ao Espírito Santo Seu amor Também Ele é um só Deus Em pessoas Três Agora e sempre Sem fim Amém Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai Eterno O Pai nos deu sementes Que não eram para guardar Nos convidou A plantá-las no chão da vida Para frutos agora Podermos oferecer Apresentemos um pouco Apresentemos um pouco daquilo Do que Deus Nos concede diariamente Com generosidade E conforme permite A nossa condição É o gesto concreto Da nossa novena Você que deseja participar Com a sua generosidade Deixe ofertório Abra a câmera do seu celular Abra a câmera do seu celular Você que nos acompanha Pela internet Ou pela TV No código que aparece No seu televisor Você vai ser direcionado Para a nossa página De doações E lá você poderá Expressar a sua generosidade Você que ainda Não faz parte Da nossa família De amor Fica o convite Para que você Ligue agora Para nós 62-3506-9800 Ou acesse o nosso portal Paieterno.com Você faz toda a diferença Na obra da evangelização Cantemos É grande o Senhor É o nosso Deus Atento aos corações Buscou em Nazaré Dentre os humildes Maria foi eleita E de todos Celebrar Tamanha fé Fez Em mim grandes coisas De um jeito bem novo Que acolhe Que integra Fez Visita Seu povo Falou e cumpriu A minha alma Se alega Fiel Compassível Nosso Deus Atento a toda dor Conosco Vem morar Desprez Orgulho E poder Noutros famintos Vem depois Toda esperança Celebrar Fez Em mim grandes coisas De um jeito bem novo Que acolhe Que integra Fez Visita Seu povo Falou e cumpriu A minha alma Se alega Coragem Coragem Que anime O nosso Deus Atento ao novo reino Ouvi o nosso Placor Trouxe o perdão Reanimou Os humilhados Vim de todos Celebrar Seu grande amor Seu grande amor Fez Em mim grandes coisas Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Amém Socorra-nos Ó Pai A humanidade Do vosso filho Ao nascer Da Virgem Maria Não diminuiu Mas consagrou Sua integridade E fazei que ele Apagando os nossos pecados Vos torne agradáveis Nossas oferendas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade é justo E necessário É o nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E na festa de Maria Nesta Santa Novena Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu O vosso Filho único E permanecendo Virgem Deu ao mundo A luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por ele Os anjos cantam Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos também A nós Associar-nos A seus louvores Dizendo A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Bendito Que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu-o E o repartiu Com os seus Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vos E por vos Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim O sangue Eis o mistério da fé. Anuncia-nos, Senhor, a Vossa morte e proclama-nos a Vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa presença e Vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós Vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Washington, Levi e Moacir, seus auxiliares e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja. 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 Valda Ferreira da Silva, Valdomir Araújo Ribeiro, Valmir Canuto Sobral, Zacarias Fernandes dos Santos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora do Pepé do Socorro, com Seu Esposo São José, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. Filhos amados do Divino Pai Eterno, Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos do perigo. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Redentor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis aqui diante de vós, Jesus, Filho amado do Pai Eterno, que veio trazer-nos redenção e salvação, e nos entregou, sua mãe, como nossa mãe. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que nos acompanha, e não pode receber a Eucaristia, não receber a Eucaristia, aqui na igreja, não significa não poder se predispor, a acolher Jesus com o coração. Rezemos juntos, nossa comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estáis realmente presente, no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora, no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivésseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. O amor de Deus foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz, Uma virgem irá conceber E a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, Nós queremos contigo aprender A humildade, a confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Muita esperança Reúne os irmãos Manta meu reino Transforma a terra Mas tem coragem Desvia Desvia a mão Desvia a mão Mãe do Senhor Mãe do Senhor, nossa mãe Reúne os irmãos Reúne os irmãos Recebemos Recebemos, ó Pai eterno, o sacramento celeste Alegrando-nos nesta memória da Virgem Maria Concedem-nos a graça de imitá-la Servindo ao mistério da nossa redenção Por Cristo, nosso Senhor Amém Supliquemos a intercessão Da mãe do perpétuo socorro Cantando a ladainha de Nossa Senhora Amém Amém Senhor Nem de piedade de nós Senhor Vem de piedade de nós Cristo Vem de piedade de nós Cristo Vem de piedade de nós Senhor Vem de piedade de nós Senhor Vem de piedade de nós Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Pai dos céus Que sois Deus Vem de piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Vem de piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Vem de piedade de nós Santíssima Santíssima Trindade Que sois um só Deus Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Mãe de Jesus Cristo Mãe de Jesus Cristo Mãe da divina graça Mãe puríssima Mãe puríssima Mãe puríssima Mãe castíssima Mãe 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 do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Benito, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede de Sabedoria, Causa de Nossa Alegria, Paz o Espiritual, Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Caimor, Caimor, Caimor Paz, Auxílio dos Cristãos, Caimor, Caimor dos Anjos, Caimor dos Patriarcas, Rúgai, 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 Rúgai Rainha de todos os santos Rúgai, Rúgai, Rúgai Rainha elevada ao céu Rúgai, Rainha do Santo Rossar Rúgai, 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 Rúgai Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Pai Eterno, nós vos pedimos, concedei-nos a saúde do corpo e da alma. E pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, fazei que sejamos livres das tristezas deste mundo. E gozemos da alegria eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Peçamos as bênçãos para as nossas diversas necessidades. Você que está aí do outro lado da tela do rádio, do seu Smart, apresente ao Senhor a sua água, o sal, os objetos de devoção, a chave do seu veículo também, pedindo a graça do Divino Pai Eterno sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Divino Pai Eterno, por vossa misericórdia e no poder do Espírito Santo e na intercessão da Virgem Maria, abençoar esta água que agora vos apresentamos, aquela que aqui receberemos, e esta que vos apresentamos com devoção, fé, para que seja um veículo de vossa graça, onde quer que ela esteja presente, Senhor, aqueles que dela tomarem os ambientes onde ela for aspergida. Recebam a graça, a bênção, a saúde no corpo e na alma, e as bênçãos infinitas do céu. Igualmente vos suplicamos, Pai Santíssimo, abençoar este sal, para que onde ele tocar for lançado, se afaste todo o perigo, a diversidade, e para longe de nós seja extirpada a presença do mal. Vos suplicamos igualmente abençoar estes objetos de devoção. E concedei que, pela contemplação dos vossos mistérios, na intercessão dos santos, por uma santa veneração, de vós alcancemos luz, força, saúde no corpo, na alma, bênçãos infinitas e celestiais. Abençoai também estes motoristas, veículos, passageiros, para que assim, Senhor, seus itinerários sejam sempre percorridos com paz, tranquilidade e segurança, e sempre que invocada a vossa proteção em seus caminhos, sejam guiados pela vossa misericórdia pelos anjos da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Jackson, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Padre Jackson, que dá um testemunho muito bonito, não só de sacerdócio, mas também de devoto do Divino Pai Eterno. No ano passado eu fiquei muito emocionado com a sua forma de falar sobre essa devoção e do seu carinho e amor a ela. Muito obrigado por vir até nós hoje participar desse momento de celebração no último dia da sua novena. Obrigado também o Eider, que está sempre conosco, o Gaspar, que tenho visto sempre pela televisão. Muito bem-vindo sempre, viu? Deus nos abençoe. Vamos juntos renovar a nossa consagração de amor e fé ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Com a mão estendida, Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias. Para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas. Para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias. Para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações. Para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças. Para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos. Para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno. Recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança. E renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora. Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé. E a graça da salvação eterna. Amém. Antes de cantarmos. Nós devíamos ter falado um pouquinho antes da consagração. Quais são os avisos de amanhã, Padre Wellington? Amanhã o nosso dia começa bem cedo aqui em Trindade. Às oito da manhã. Pela TV Pai Eterno. Rezaremos o Santo Terço. Meditado. Com você que participa da nossa programação. Às nove horas. A solenem missa em honra ao Divino Pai Eterno. Presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Dom Levi Bonato. E às cinco e meia da tarde. A solenem missa de encerramento. Da festa litúrgica em honra ao Divino Pai Eterno. Com a renovação das promessas do batismo. Peraí, acho que eu não prestei atenção. Como é que é mesmo? Primeiro. Às oito horas tem o Santo Terço. Santo Terço. Às nove horas tem a missa em honra. Solene. Missa com quem? Com Dom Levi. Dom Levi, sei, entendi. Então, às cinco e meia da tarde, com o senhor. Ah, comigo? Ah, que benção, olha só. Então, oito horas. Oito da manhã, o terço. Nove horas, a missa com Dom Levi. Cinco e meia da tarde, a missa com a renovação das promessas do batismo. Mas o dia todo com a programação? Direto de Trindade. E, ó, parabéns, viu, Padre Hélio? Hoje eu vi você acompanhando o pessoal do sertanejo aqui, ou de Catira. Eu tinha que tomar banho para subir para cá e eu fiquei, não sei se eu tomo banho. Tomei banho, viu? Terbão. Gente, muita alegria no coração, como é bom nós sermos filhos amados do Pai Eterno. Vamos nos manter nessa comunhão. Fique em casa, cuide da sua saúde, seja forte, vamos cantar. Seja forte, paciente e ao mesmo tempo nunca perca, nunca perca também esse sentimento de amor, de solidariedade para com as pessoas. Que o Pai Eterno esteja sempre na sua vida. É Ele que nós nos consagramos ainda mais agora, cantando. Nós pedimos, ó Pai Eterno, a vossa benção. Nós pedimos, ó Pai Eterno, a vossa benção. Vossa benção e proteção. Vossa benção e proteção. É de todo o coração que nós pedimos. Vossa benção. Vossa benção e proteção. Para todas as famílias. Para todas as famílias, vossa benção. Vossa benção e proteção. Para os devotos. Para todos os devotos, vossa benção. Vossa benção e proteção. Nós pedimos, ó Pai Eterno, a vossa benção. Vossa benção. Vossa benção e proteção. É de todo o coração que vos pedimos, vossa bênção e proteção Para todos os idosos, vossa bênção, vossa bênção e proteção Para os ouvintes, para todos os ouvintes, vossa bênção, vossa bênção e proteção Vossa bênção e proteção Os diáconos também, hein? Amém, amém, amém Cadê aquela bênção solene da celebração de hoje, Mariana? O Elton falou que não precisava dar, mas eu quero oferecer essa bênção a todos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Deus de bondade Que pelo Filho da Virgem Maria que salvará todos, vos enriqueça com a sua bênção Amém Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem Por quem recebestes o autor da vida Amém E vós, que vos reunistes hoje E estáis em comunhão conosco para celebrar sua solenidade Possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno Amém Abençoe-vos o Deus misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ó, você está aí na sua casa, você está aí no hospital Você está onde você que esteja aí no seu smartphone Andando na rua, dentro do seu carro Onde quer que você esteja Dê um viva bonito ao Divino Pai Eterno Ele merece, é do nosso coração É com a nossa família É com essa família de amor Bem bonito E aqui dentro todos juntos também Viva o Divino Pai Eterno Viva 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 Jesus Cristo Viva 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 o Divino Espírito Santo Viva Viva Maria Santíssima Viva Viva os devotos do Divino Pai Eterno Viva 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 Eu até engasgo, viu? Chega, dá arrepio, me engasgo Gente, fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Levantem cedo, juntei a boiada A fé no peito e os pés no chão Meu velho carro cantou na estrada E o pó vermelho levantou no chão Num passo lento saiu a jornada Pra Romaria da devoção Sou romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Que o amor de Deus esteja sempre conosco Em nossas vidas, em nosso coração Que nós possamos, mesmo neste tempo de pandemia Manter a nossa unidade na fé Na paz Neste vínculo tão forte dado por Jesus Eu vos dou a minha paz Que essa paz seja vínculo de vida Para todos nós Paz interior, paz com os outros, paz com a vida Paz com o mundo, mesmo em tempo de tristeza Essa paz que o nosso coração tem que ter Precisa ter Ela deve ser almejada Renovada Ela deve ser provada também Nos momentos de aflição, angústia e sofrimento É uma paz que vem de Deus Não a paz que o mundo dá O mundo não dá paz, meu irmão e minha irmã É enganação O mundo te engana com paz Com essa palavra É só Deus que pode te dar a verdadeira paz É só Deus que nos dá essa paz Que realmente perdura É perene, duradoura É só nele que nós encontramos verdade É só nele que nós encontramos o rumo certo É só nele que nós podemos encontrar Aquela vida que realmente nos vivifica Nos aviva E nos dá a eternidade Como é bom Quando a gente fala Puxa vida Eu chego perto daquela pessoa E eu sinto Paz Aquela pessoa não me incomoda Aquela pessoa não me atrapalha Aliás, ela me alegra Ela me faz mais feliz Que bom, não é, gente? Gente, você é assim Quando chega numa rodinha? É? Você é? Pergunta-se Você é assim? Você é aquela pessoa que chega assim Exalando o Espírito de Deus Que pensa Não, padre Eu não sou, não De repente Você começa Tem um ou outro Que vai falar Não, padre Eu não sou assim Eu já percebi Que onde eu chego A conversa para Eu já notei Que A hora que eu chego Muda o assunto Eu já percebi Que A hora que eu chego O pessoal começa a espalhar É? Então Eu vou começar a mudar Meu comportamento Meu jeito de ser Meu modo de agir Tratar De reagir com as pessoas E aí eu vou passar a ser uma pessoa Agradabilíssima Tudo que eu falar As pessoas param para me ouvir Exatamente por quê? Porque eu só falo coisa boa Porque eu só trago paz Tem gente que já tem um ar ruim, né? Nossa Senhora Da badia Do perpétuo socorro Nossa, mas tem gente Olha Parece que chega assim E falou Ixi, fulano chegou Vou saindo Tchau, gente Obrigado, ó Até mais A gente se vê mais tarde Tem gente assim E eu tenho certeza Que você não é assim Mas se você É uma pessoa Que não traz As pessoas para perto de você Comece a revisar a sua vida Padre, mas eu já tenho 60 anos de idade 70 50 A gente não muda muito, não Ah, meu filho Então se você está assim Morre logo, então, hein Não é? Amém, irmã 76 anos Tá vendo? Aqui um testemunho Aqui da senhorinha 76 Ela falou, né? 76 anos Até hoje Né? Eu estou mudando A minha vida Para melhor Graças a Deus Olha só que bênção É assim que a gente Tem que viver Que o amor de Deus Esteja sempre conosco Em nossas vidas Em nosso coração Que nós possamos Mesmo neste tempo De pandemia Manter a nossa unidade Na fé Na paz Neste vínculo Tão forte Dado por Jesus Eu vos dou A minha paz Que essa paz Seja vínculo De vida Para todos nós Paz interior Paz com os outros Paz com a vida Paz com o mundo Mesmo em tempo De tristeza Essa paz Que o nosso coração Tem que ter Precisa ter Ela deve ser Almejada Renovada Ela deve ser Provada também Nos momentos De aflição Angústia E sofrimento É uma paz Que vem de Deus Não a paz Que o mundo dá O mundo não dá Paz Meu irmão e minha irmã É enganação O mundo te engana Com paz Com essa palavra É só Deus Que pode Te dar A verdadeira paz É só Deus Que nos dá Essa paz Que realmente Perdura É perene Duradoura É só nele Que nós encontramos Verdade É só nele Que nós encontramos O rumo certo É só nele Que nós podemos Encontrar Aquela vida Que realmente Nos vivifica Nos aviva E nos dá A eternidade Meu irmão Meu irmão Minha irmã Você conhece A devoção Sagrado Coração De Jesus Pois é É uma devoção Belíssima Que nos remete A grandeza Do amor Do Pai Eterno Por nós Em seu Filho Amado Isso mesmo E eu tenho E eu tenho Cada vez Mais Me apegado A essa devoção E é por isso Que eu quero Compartilhar Com você Essa grande Graça Nós iniciamos Esse mês De julho Com essa Poderosa Corrente De oração Rezando A oração Do Santo Terço Ao Sagrado Coração De Jesus E também A santa e milagrosa Novena Ao Sagrado Coração De Jesus Aquela temporada Da novena E do terço As mãos Ensanguentadas De Jesus Se encerrou E agora Nós estamos Perpetuamente Com o terço E a novena Ao Sagrado Coração De Jesus Nos mesmos Horários E nós vamos Nos oferecer Sempre ao Pai Eterno Com Jesus Para que se derrame Muitas e muitas Bênçãos sobre nós E nossas famílias E olha Eu tenho certeza Dessa nossa unidade Na oração Essa nossa Corrente forte E fervorosa Vai alcançar Ainda mais O coração Misericordioso Do Senhor Confira Nossos horários Aqui embaixo Você pode acompanhar E entender Exatamente Os momentos Que nós teremos Estas belas Orações Em conjunto E reze comigo Eu te convido Sagrado Coração De Jesus Que tanto Nos amais Fazei que eu Vos ame Cada vez Mais Estejamos Unidos Louvado seja O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Pai Eterno Tenha misericórdia De nós E do mundo Inteiro Amém 180 anos De devoção E pela primeira vez Isso acontece Por precaução Nós estamos agindo assim E hoje Eu escutava O comentário Do Padre Wellington Quando entrevistava O celebrante da manhã O Padre Marcelino Como é bonito Quando nós vemos O quanto o povo É obediente Compreensivo Resignado Muitas vezes O nosso povo É um povo Que realmente Entende muito bem As coisas E conhece A importância Do bom senso E é por isso mesmo Que nós estamos Celebrando Num fervor E numa alegria Em nosso coração Como se aqui Estivéssemos Como se aqui Pudéssemos Celebrar plenamente A festa E o jubileu Do Divino Pai Eterno Meu irmão e minha irmã Fechar esta novena Com a figura Maternal De Deus Aquela que colaborou Na obra da redenção Fechar esta novena Esse tempo preparatório Com a figura De Maria É motivo de muita alegria E que nos caracteriza Como verdadeiros discípulos Do Senhor E missionários Do amor Do Pai Eterno Do Pai Eterno Nós somos Esses discípulos Nós somos Esses missionários E nós queremos Ainda mais Sermos Em nossa vida Pelo nosso testemunho Nosso modo de viver A palavra de Deus Na primeira leitura De hoje Nos apresenta A figura De Adão e Eva Já no momento Após Terem desobedecido O Senhor O reconhecimento Da sua nudez O Senhor procura Adão E ele se escondia Do Senhor Por vergonha Vergonha Da sua nudez O que antes Era tão tranquilo Pacífico Natural Se tornou Símbolo De pecado Por causa Da desobediência Por causa Do interesse Provocado Pela serpente O diabo Na cabeça De Eva E depois De Adão De serem iguais A Deus Se você Comer O fruto O fruto Dessa árvore Você será igual A ele Por isso ele não quer Que você coma Desse fruto Se você comer O fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Você será igual A Deus Esse meu irmão E minha irmã É o grande pecado De desobediência Do ser humano É ele É ele se achar Mais do que é É ele Querer-se Maior Do que aquilo Que ele pode ser Querer ser igual A Deus Se achar melhor Que Deus Não ter mais comunhão Com aquele Que te criou Isso é o grande pecado Do homem E a comunhão Com Deus Meu irmão E minha irmã É que faz A nossa vida Prosperar Desobedecer A Deus Portanto É se achar Melhor Que ele mesmo Esse pecado Foi cometido Pelo primeiro Homem Pela primeira Mulher Esse pecado Portanto Teve como Consequência O afastamento Do homem De Deus De Deus Do homem Foram expulsos Da glória Eterna Do paraíso Da bênção Da graça Do Senhor Perderam A inocência Perderam A comunhão Plena Que havia Com os céus Com Deus Com o Criador Nós chamamos Isso na teologia Meu irmão e minha irmã Como pecado Original Que é dissipado No batismo Quando somos Mergulhados Nas águas Da redenção No Espírito Santo De Deus Somos lavados Desse pecado Com o qual Todos nós Nascemos Como criaturas Humanas Mas existe O pecado Originante Que é aquele Que a influência Do mundo Gera Em nossas vidas E que a nossa Liberdade De escolher Entre o bem O mal As coisas certas E as coisas Que não são Corretas Acaba nos Fazendo Gerar Tantas vezes Deveríamos Escolher as Coisas boas E acabamos Negando Isso Tantas vezes Deveríamos Ser melhores E acabamos Sendo muito Piores Quantas vezes Deveríamos Acabar Escolhendo Pelo bem E fazemos A escolha Pelo mal Deveríamos Escolher A vida E optamos Pela morte São os pecados Originantes Da nossa Liberdade Pecados Que eu não posso Atribuir Simplesmente A serpente Ao demônio Ao divisor Ao acusador Aquele que nos Tenta levar Para o fogo Do inferno Mas também Pelo sim Que eu digo A ele Quando eu Escolho E o senhor Nos diz Que eu posso Escolher Ele nos Dê o arbítrio Para isso Livre Arbítrio Ele nos Dê essa Opção E quando eu Escolho O caminho Errado As consequências Vêm Quando eu Escolho O mal Ao invés Do bem Quando eu Escolho A morte Ao invés Da vida Quando eu Escolho Viver Distante De Deus Eu prefiro Viver Com vergonha Eu escolho Também Viver Com vergonha Como o senhor Queria Que nossa Escolha Livre De nosso Coração Fosse sempre Pelo amor Pelo bem Pela vida É isso O desejo Do divino Pai eterno Para você Para mim Todo o tempo Mas a concupiscência Que também é um termo Teológico Que nos arranca Nos puxa Nos tira Do nosso equilíbrio E nos puxa Para esse mundo Ela nos atrai Nos seduz Ela nos faz Viver Muito mais Da carne Do que do espírito Ela nos tira Da presença De Deus Nos faz Achar-nos Melhores Que o senhor Como nos disse A própria escritura Lá nos seus inícios Portanto Meu irmão e minha irmã É uma guerra É uma luta É um Um esforço É uma caminhada Constante Essa De nos Aperfeiçoarmos Para que sejamos Melhores Para que escolhamos Não o mal Mas o bem Não a morte Mas a vida Para que sejamos Dignos Das promessas Do senhor Em nossa vida É Jesus Que vem Concluir Essas promessas Nos lavando De nosso pecado Nos dando Redenção E vida É Jesus Jesus que vem Para nos ensinar Como devemos Realmente Nos arrepender Para crer Como devemos Amar Para sermos Salvos Porque somos Salvos Pelo amor É Jesus que vem Nos mostrar o caminho Ele mesmo É Ele que vem Nos dizer Como devemos viver Nele É Ele que vem É Ele que vem Nos dizer Como devemos Plenamente Caminhar Neste mundo Para a vida Eterna Diante da verdade Que é o Seu amor Que é o Seu amor Sua misericórdia A misericórdia Do Pai Que quer nos abraçar Portanto Portanto Meu irmão e minha irmã Na redenção Trazida por Jesus Nós encontramos Um caminho Uma chance Que Deus nos concede Por pura misericórdia É por isso que nós dizemos Não é por mérito Nosso Mas é por bondade Divina Não é porque eu mereço Alguma coisa de Deus Mas é porque Ele Quer assim Ao ponto De dar o Seu próprio Filho Para que nós possamos Viver Por meio Dele Para que na Sua morte Nós tenhamos vida Para que na Sua ressurreição Nós também sejamos Ressuscitados E para que no Seu nome Nós possamos chamar a Deus Pai Eterno E o Evangelho de hoje Nos apresenta a figura De Jesus E como nos vai dizer A palavra Ele estava Crucificado E lá aos pés da cruz Estava A sua mãe Maria A irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas E Maria Madalena E nessas pequenas linhas Desse Evangelho de hoje Meu querido e minha querida O Senhor Jesus Nos dá Maria Dizendo para nós Que ela é A nossa inspiração Que nós devemos Acolhê-la Filho, eis aí Tua mãe Eu sou o filho Você Todos nós Somos esse filho E o discípulo Amado de Jesus Que ele quer Que caminhe com Maria Que seja também Filho de Maria Santíssima Filho, eis aí A tua mãe Mãe, eis aí teu filho Maria entregue a nós São João São João É o único evangelista Que fala Tão belíssimamente Sobre Essa filiação Com nossa mãe Santíssima Nova Eva Aquela que Antes Se separou Do Senhor Por pecado Por ser Por querer Ser igual a Deus Por sedução Do demônio Agora Agora A nova Eva Se coloca Como serva Escrava Do Senhor E diz Eis-me aqui Para fazer A vossa vontade Como serva E como escrava Fazer de mim O que quiseres E sendo assim Meu querido E minha querida Como Mãe da igreja Como mãe Dos discípulos De Cristo Dos missionários Do amor De Deus Pai Maria restaura Toda a obra criada Sendo colaboradora Na obra da redenção Trazendo por seu ventre Vão a Deus A redenção Para o mundo Por isso nós Ajuda Na obra Do amor de Deus Na humanidade É a esta Mãe Santíssima Que neste nono dia Nós queremos recorrer Ajudai-nos Mãe do belo amor Mãe do perpétuo socorro Mãe puríssima Mãe castíssima Mãe imaculada Admirável Torre de Davi E tantos mais títulos Que nós damos A aquela Que disse sim Ao Senhor Para que nós sejamos Como vós fostes Também dignos Das promessas De Cristo Amém Amém O que é que de prático Eu preciso fazer Para ser mais feliz E eu queria lembrar você Meu irmão e minha irmã Lá do livro de Filipenses Que praticamente Fala muito Sobre felicidade Humana Felicidade Que nós podemos Alcançar nessa vida E ele começa assim Lá no versículo primeiro Meus queridos irmãos Eu sinto Muitas saudades De vocês Vocês me fazem Muito feliz E eu me orgulho Muito de vocês Olha só São Paulo Escrevendo a cidade De Filipos Aos Filipenses Eu me orgulho Eu me orgulho Muito de vocês Continuem firmes Continuem firmes Vivendo unidos No Senhor Depois eu pulo Lá para o versículo Quarto Onde ele diz assim Tenham sempre Alegria Tenham sempre Alegria Unidos Com o Senhor Repito Tenham Alegria Vamos repetir Tenham sempre Alegria Tenham sempre Alegria Alegria Meu irmão e minha irmã É uma das formas De se ter Felicidade Uma pessoa Triste Ela não é Fê Não é Não tem como E aí ele vai Começando a deslanchar Várias formas De alcançar a felicidade Uma delas Sejam amáveis Com todos O Senhor Virá Não se preocupem Com nada Mas em todas As orações Peçam a Deus O que vocês Precisam E orem Sempre Com um coração Agradecido E a paz De Deus Que ninguém Nesse mundo Vai conseguir entender Está dizendo aqui Guardará o coração E a mente De vocês Porque vocês Estão unidos A Cristo Filipenses Capítulo 4 Alegrar-se Em Deus É o que ele diz Ser grato Entregar seus problemas A Deus Na oração Pensar Pensar Nessa vida Vivemos em tempos Difíceis Meu irmão E minha irmã As notícias Os noticiários Deixam muitas vezes O nosso coração Inquieto Angustiado Sofrido Muitas pessoas Muitas pessoas Até mesmo Padecem De pânico E depressão O isolamento Social É uma necessidade Não uma vontade Nós sabemos disso Nem queremos Mas precisamos É nessa hora Que nós temos Oportunidades Que um tempo Como esse Nos oferece De aperfeiçoarmos Ainda mais Nossos bons Relacionamentos Com a família Com as pessoas Que amamos De aperfeiçoar Mais ainda Nossa alma Fazendo uma revisão De vida Olhando pra nós Mesmos E percebendo A nossa realidade Por que estamos aqui Por que vivemos Por que é que temos Esse sopro De vida Em nós E o que devemos Fazer com isso Tudo Será que eu estou Vivendo Segundo a graça De Deus Segundo a vontade Do meu Pai Será que os dons Do Espírito Santo Realmente estão Agindo na minha vida De modo a transformar O meu ser Para que eu possa Levar Deus Aos corações Será que esse Deus Que eu experimento Na minha fé Nas minhas preces Nas minhas orações Nas minhas súplicas De cada dia É o Deus Que age na minha vida No tempo Da angústia Do sofrimento Do isolamento No tempo Da aprovação Por isso é preciso Que nós Reflitamos A nossa vida Que nós Mostremos A grandeza Da nossa fé Que nós Experimentemos Deus Também na dor E no sofrimento Não que Deus Queira dor Ele não quer Dor O Pai Eterno Não quer Nenhuma dor Para mim Ou para você Mas essa dor Nos é imposta Pelas situações De desequilíbrio Sejam eles Sejam eles De ordem atmosférica Temporal Natural Mas sempre É tempo De sermos Aprovados Por Deus Sempre é tempo De vencermos Quando somos Colocados A prova E como diz O próprio apóstolo Se eu conheço Esse amor Se eu experimento Jesus Cristo Nada Pode me afetar É meu irmão e minha irmã Unidos no amor Do Pai Eterno Vamos entregar a ele A nossa semana A nossa vida Porque ele cuida De nós Ele nos conduz E nos protege Que o seu dia Comece muito bem Termine ainda melhor Reze comigo Com muita fé A nossa Mãe Santíssima Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Uma boa semana Para você Saudações Meu irmão Minha irmã Só agora Estou tendo a oportunidade De vir aqui Falar diretamente Com vocês Que sempre me acompanham E que oramos Uns pelos outros Sexta Foi um dia Corrido Pesado E devido a situação Na qual fui colocado Eu entendi Que o melhor caminho Seria me afastar Temporariamente Da reitoria Do Santuário Basílica de Trindade E também Da presidência Da AFIP Eu sempre estive E continuo A disposição Do Ministério Público Por isso Esse meu pedido De afastamento Vai me permitir Colaborar Com as apurações Da melhor forma E com total Transparência Para que seja Confirmado Que toda doação Que fazemos Ao Pai Eterno Terços rezados O dinheiro doado Tempo Carinho Trabalho Empregados Na evangelização Foi toda Repito Toda Empregada Na própria Associação Na AFIP Em favor Da evangelização Tudo está Desde a primeira Doação E assim Continua Na AFIP E é utilizado Para que nós Levemos a nossa Obra de evangelização Aos fiéis Ao mundo Meu coração Está sereno E confiante De que tudo Será esclarecido O mais breve Possível Sabemos que a vida É feita Não somente De alegrias Mas também De provações O meu caminho Nessa missão Evangelizadora Nunca foi fácil Desde o início Como você Bem sabe Já testemunhei Várias vezes A você Isso Sempre carreguei Muitas cruzes Mas confiante Na misericórdia De Jesus Que tanto Sofreu por nós Eu sempre acreditei Nessa obra E no poder Do Divino Pai Eterno Por isso Eu nunca desisti E agora Nesse momento De provação Eu tenho certeza De que essa obra Não vai ser abalada Porque Deus É o nosso Pai E nunca Desampara Seus filhos Eu peço a vocês Devotos Do Pai Eterno Que permaneçam Unidos Em oração Rezando comigo As novenas Os terços E pedindo E pedindo Para que tudo Seja resolvido Com maior Brevidade Possível Para deixar Sob a luz Divina A verdade A força Da nossa fé Está nessa unidade Que sempre tivemos Nessa comunhão De amor Que sempre Exercitamos Que nós Construímos E renovamos A cada dia Que o Pai Eterno Esteja sempre Conosco Nos guiando E cuidando De cada um De nós Muito obrigado Por suas orações Fique com Deus Obrigado Nós estamos aqui No final Do caminho De Padre Pio Onde nós rezamos Essa parte de fora Da igreja De Santana Onde nós rezamos O terço Dos filhos Do Pai Eterno Neste primeiro Ciclo novenário Aqui em Petreutina Na Itália De frente A igreja Quase A igreja está aqui Eu tenho uma frase Belíssima Que eu vi aqui Para te passar Para dizer para você O significado E a força dela Olha só Em italiano Quando Não riesce A caminhar A grande passe Per la via Que a Dio conduce Contenta-te Dei piccoli passe E daspeta Pacientemente Que a abigambe Percorere O meglio Ale Per volare O que quer dizer isso Olha só Quando Não conseguir Caminhar A grandes passos Pela via Que a Deus conduz Contenta-te Dos pequenos passos E espera Pacientemente Que tenha Pernas para correr Ou melhor Asas Para voar Um ensinamento Para nossa vida Confiança em Deus Como São Pio Tinha sempre Que o Senhor Esteja sempre Em nossas vidas E nos lembremos Que nós fomos Batizados E enviados Igreja de Cristo Em missão No mundo Eu recebi O Espírito De Deus Eu devo Levar Os dons Desse Espírito Aos meus irmãos Como igreja Como comunidade Como comunidade Missionária Como testemunhas Vivas Do amor De Cristo Neste mundo Tão carente De amor Sabendo Daquilo que nós Somos Do que Deus Quer Que nós Sejamos Também Ter consciência Do que se é É o primeiro passo Para crescer No Espírito De Deus Ter consciência Daquilo que se pode Realizar Neste mundo É um grande passo Para a igreja Missionária Para colaborar Na missionariedade Da igreja Louvado seja Deus Para sempre Que o Pai Eterno Tenha misericórdia De nós E por isso Eu convido você Nesse tempo De pandemia Onde tantas pessoas Estão assustadas Onde tantas pessoas Estão sofrendo A nos unirmos Em oração Rezando a oração Dos filhos amados Do Divino Pai Eterno Reze comigo Pai nosso Que estais dos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Pai Eterno Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Uma boa semana Pra você Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Nesse tempo De pandemia Seguindo as orientações Das autoridades Vamos rezar Em comunhão Mesmo privada Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Da Rede Vida E fazer nossa comunhão Com os céus Orando por todo o Brasil E por todo o mundo Para que o Pai Eterno Nos livre Desta tristeza Causada por essa pandemia No mundo todo Por isso eu convido você A rezar comigo Com muita fé Amor Devoção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que o Pai Eterno Tenha misericórdia De todos nós Amém Divino Pai Eterno Tem de piedade de nós Nós damos graças Ao Divino Pai Eterno Pela tecnologia Em tempos tão difíceis Ela vem como um suporte Que nos permite Estar em comunhão virtual Ou pelo telefone Quando nós precisamos Evitar contato físico Nós damos graças Ao Senhor Porque justo agora Quando não podemos Nem mesmo estar No ambiente da casa do Pai Aqui em Trindade Goiás Nós podemos estar Em comunhão de amor Por meio da transmissão Da Santa Missa Das Santas Novenas Pela TV Pai Eterno Pela Rede Vida Pelo Facebook É realmente uma bênção É realmente uma bênção Mesmo que estando recolhidos Na distância Nós possamos estar unidos Não estamos sozinhos Que nós possamos aproveitar Essa oportunidade Para utilizar Essas ferramentas Para o bem Compartilhando o amor E a paz Que nós podemos encontrar Nos braços Do Pai Eterno E de Nossa Mãe Eterna Nossa Mãe Santíssima Nossa Mãezinha do Céu Fique com Deus Nas Suas bênçãos Amém Se eu estou em comunhão Com meu Deus Se eu estou unido Ao meu Senhor Não existe derrota Fracasso Se eu elevo mãos Puras para o céu Se eu elevo Meu coração a Deus Eu venço Qualquer Batalha Na oração Deus me dá forças Além das minhas próprias Na oração Deus me confirma Na oração Ele me possibilita Ele abre portas Nós sabemos disso Nós sabemos disso Nós Mas quantos aí fora Não sabem? Quantos na nossa casa Na nossa família Ainda não perceberam isso Isso é uma verdade É uma necessidade É uma necessidade Ninguém pode Sem Deus Ninguém pode Sem oração A vida tem batalhas Batalhas E batalhas Para crentes E não crentes Para ateus E para cristãos Para crédulos A vida A vida Meu irmão É um desafio É um desafio Constante É uma guerra Cheia de batalhas De lutas E disso E disso Eu não fujo Não é porque Eu creio no Senhor Que elas não virão Tormentas Não virão Dificuldades Não virão Problemas Não virão Não é porque Eu creio no Senhor Que não terão Amalecitas Querendo tomar Aquilo que é meu Dado por Deus Mas quando Mantenho Minhas mãos Para o alto Mas quando Eu elevo Minhas mãos Ao Senhor Quando oro Ao meu Deus Eu venço Todas as batalhas Porque Deus Não abandona Seus filhos Amados Deus não abandona Seus fiéis Deus não deixa Sozinho Quem nele Se confia Quem a ele Se confia O Senhor O Senhor está contigo Meu irmão Minha irmã Escute Estou falando Para você O Senhor É sua força Ele é seu refúgio Ele é sua proteção Ele é salvação Na sua vida Venha O que vier Meu irmão Minha irmã Nesse tempo De pandemia Seguindo as orientações Das autoridades Vamos rezar Em comunhão Mesmo privada Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Da Rede Vida E fazer nossa comunhão Com os céus Orando por todo o Brasil E por todo o mundo Para que o Pai Eterno Nos livre Desta tristeza Causada por essa pandemia No mundo todo Por isso eu convido você A rezar comigo Com muita fé Amor Devoção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que o Pai Eterno Tenha misericórdia De todos nós Amém Louvado seja Deus Para sempre Que o Pai Eterno Tenha misericórdia De nós E por isso eu convido você Nesse tempo de pandemia Onde tantas pessoas Estão assustadas Onde tantas pessoas Estão sofrendo A nos unirmos em oração Rezando a oração Dos filhos amados Do Divino Pai Eterno Reze comigo Pai Nosso Que estais dos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus E o pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O Pai Eterno Tenha misericórdia De nós E do mundo Inteiro Amém É meu irmão e minha irmã Unidos no amor Do Pai Eterno Vamos entregar a Ele A nossa semana A nossa vida Porque Ele cuida de nós Ele nos conduz E nos protege Que o seu dia Comece muito bem Termine ainda melhor Reze comigo Com muita fé A nossa Mãe Santíssima Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Uma boa semana Pra você